O programa de hoje, o Rabino mais gente boa da nação. Você, prefere ser rico ou sábio? Se eu sou pobre, já sou feliz, dirá se eu fosse rico, já tava muito. Palestrante, escritor e apresentador. E busque... O homem da jornada do leão, Rabinon Ravissani. Rabinon Ravissani. Está aqui a presença ilustre do Ravissani. O seu programa em que canal é? Ravissani Live Show? É. A última temporada agora foi na Gazeta. Ah, na Gazeta. E agora, próximo semestre, surpresas por aí. Opa! Vamos migrar para o streaming do SBT. Ah, é? Mais SBT. Na nossa frente, só você. Mas é uma grande audiência. Uma grande audiência. Inclusive, nós estamos no SCCSBT em Santa Catarina, vice-líder no horário. Sim. Que dói, jovens de televisão. Então, nós podemos explorar isso muito bem. Não é, Surita? Mas é uma boa limitação. Surita, esse é muito bom. É do Mauro Zuckerman. Esse não é do Mauro Zuckerman. Ele deu. Eu ganhei um do Mauro. É, ele deu, mas ele não trouxe. O Mauro me deu um e eu coloquei lá na galeria de presentes. Amanhã estará na semana. O Mauro é uma das pessoas mais legais que eu já conheço. Coração com pernas. Mas muito legal. E o meu mentor na comunicação. É mesmo? Um doce. Um doce. A gente precisa trazer o Mauro. O Mauro tá no convite. Ele é nota um milhão pra mim inteira. O Mauro tem cada história. Mauro, querido. Mauro começou, começou tendo a comunicação. Ele estava telecizã, se eu não me engano. Eu fiz com ele telecizã. Ele fez... Começou com o Gugu lá atrás. Não, ele fez o Silvio Santos. Fez o SVT, fez o Silvio Santos durante algum tempo. Ele foi pra comunicação. E agora ele é um dos maiores leiloeiros no Brasil. Do mundo, na minha opinião. Do mundo. Da minha opinião, do mundo. E uma pessoa fantástica. Muito. Muito bacana. Só muito fã dele. É uma escrita que sempre nos recebe com muito carinho. E hoje a pauta é um pouco sensível. Sim. Nós sempre com muita alegria. Não podemos perder a alegria. Sim. O Morgado sabe disso. Mas estamos nos aproximando do mês de Av. Mês de Av. E o mês de Av é um mês de luto. Porque é o mês que nós sentamos e choramos pela destruição dos dois grandes templos em Jerusalém. Então o luto começou no dia 17 do mês hebraico de Itamuz. E são três semanas de luto. Bem da Metsarim. E você sabe que uma vez o Napoleão Bonaparte. Ele estava andando pelas ruas da Europa. E ele viu os judeus chorando com as luzes apagadas da sinagoga. E falou. O que aconteceu? Que eu não estou sabendo. Não. O templo deles foi destruído. Mas quando? Eu não vi nas notícias. Quando isso aconteceu? Não. Há milhares de anos atrás. Aí o Napoleão falou. Um povo que chora por um templo que já foi destruído há milhares de anos atrás. Com certeza vivenciará a sua reconstrução. Um povo que não se esquece do seu passado. Com certeza está garantindo um brilhante futuro. E é o que nós estamos vivenciando hoje. Os judeus voltando para a terra de Israel. O judaísmo sendo compartilhado numa linguagem acessível a todos. Impactando e transformando várias vidas. Quando começa o mês de Av. Está escrito o seguinte, Morgado. Memá timbe simcha. Se diminui um pouco em alegria. Mas se diminui. Não pode deixar a alegria desaparecer do nosso coração. Até mesmo nos momentos de luto. Mais difíceis. Mais difíceis. Mais difíceis. Isso faz parte da sabedoria. Sim. É enxergar o que existe de ensinamento por detrás de cada situação das nossas vidas. Mas, Osani, falando da tradição. Você acha que hoje, na modernidade, é mais difícil, por conta de todas as distrações, manter a tradição? O jovem está muito preocupado com o celular, com o entretenimento. Ou você acha que ele ainda, em algum momento, ele vai voltar à busca pela tradição? Então, enraizar o jovem, novamente, o jovem que está já se assimilando, que está na faculdade, que está compenetrado em várias faculdades ao mesmo tempo. Começa uma, larga, faz outra, até ele se descobrir qual é a carreira que ele vai querer seguir para a sua vida. É difícil, mas não é impossível. Sabe qual é a estratégia que nós usamos? A estratégia é fazer ele se sentir apaixonado pela sua própria essência. Fazer com que ele se sinta apaixonado pela sua cultura, pela sua origem. Fazer com que ele se orgulhe de quem ele é. A partir do momento que você planta essa semente, que ele vai se orgulhar do seu passado, igual falamos. Ele se conhece, ele entende que se ele acordou hoje, é porque o mundo não poderia continuar sem ele. E que ele faz parte de uma missão global, como povo, como jovem, como universitário, como pai de família, como avô, como cidadão. Ele entende que existem contribuições que só ele vai poder concretizar e mais ninguém. É difícil, pela velocidade das informações, mas o caminho correto é você trazer paixão, trazer amor. E não forçá-lo a nada. Não pela obrigação, e sim pelo amor, pela paixão. É isso que os nossos sábios utilizaram de estratégia para manter a chama do judaísmo acesa até hoje, depois de tantos períodos difíceis. Desde Moisés, o povo hebreu já foi expulso de onde estava e a gente está vendo uma escala gigantesca do antissemitismo. Inclusive na França. Na Europa. Na Europa, né? Portugal. Portugal. Muitos lugares, assim, né? Como é que você visualiza isso, sabendo que você é um cara expoente da comunidade judaica, você deve ter ouvido vários relatos da turma, né? Que está saindo, muitos judeus que moram na Europa estão saindo, inclusive, de lá, sem falar se está antes, depois a gente vai para a guerra. Mas como que você vê essa escala do antissemitismo? Olha, é inadmissível, é lamentável, é desagradável nós estarmos falando de antissemitismo hoje, no século XXI, nessa bancada. Mas, infelizmente, é a realidade. Um atleta nas Olimpíadas, veja só, que se preparou quatro anos para representar o seu país. Fora toda a emoção, o calor da competição, ele tem que se preocupar em não sofrer um atentado terrorista. Quer dizer, a delegação de Israel, ela precisa se preocupar em proteger os seus atletas. E eu não estou falando de algo que nunca aconteceu. Já aconteceu, Morgado, em Munique. Sim. Então, estarmos falando de antissemitismo dói muito, mas é importante não esquecermos do passado. É importante nos recordarmos. É importante, incansavelmente, repetirmos e tentarmos, de toda maneira, conscientizar a população de que o mal do antissemitismo deve ser combatido com a educação e desmistificando qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de preconceito. É algo que dói muito, Zuckerman, mas nós não temos outra alternativa a não ser falarmos sobre esse tema. Mas por que você acha que isso acontece? É, para a turma ver uma galera falando, replica para fazer parte da patota. Você acha que isso daí é ódio mesmo? Na sua opinião, por que está crescendo tanto isso daí? Veja bem, é a mesma explicação do racismo. Por que existe racismo? Por que existe intolerância religiosa? Sim. É uma ignorância. O ser humano, se ele não nutre a sua alma, assim como ele nutre o corpo, ele vai cair. Ele vai cair, ele vai ser contaminado por filosofias tortuosas. Ele vai ser contaminado por filosofias tendenciosas. Ele vai ser manipulado, muitas vezes, por um grupo específico de pessoas que querem controlar a massa para alcançarem os seus objetivos, para alcançarem um determinado poder. Então, é, Morgado, a tristeza é fruto da ignorância, o preconceito é fruto da ignorância, o antissemitismo também é fruto da ignorância. É fruto de mentiras que foram repetidas sucessivamente. Exato. Ao ponto de, pela força de um discurso cruel, mas potente, fez com que a humanidade presenciasse um dos seus períodos mais dolorosos, no caso, a Segunda Guerra Mundial, os atentados do dia 7 de outubro, que os reféns ainda se encontram lá. Um dos reféns resgatados deu um depoimento. E ele foi vítima de estupro coletivo. É, eu vi isso aí. Ou seja, é uma barbárie, é algo inadmissível. E o que mais dói é termos que explicar o óbvio. Então, mas você sabe o que me deixa chateado? É, por exemplo, que nem tudo isso a gente sabe o que aconteceu, porque a gente viu e foi agora. Não é falar que foi há 5 mil anos, nem foi no Holocausto há 100 anos atrás. Foi agora, no mês, no ano passado. 7 de outubro. E a gente vê os caras do Hamas e do Hezbollah serem recebidos como chefes de Estado no Irã. Exatamente. São grupos terroristas, gente. Eles entraram na casa dos outros, eles estupraram velhos, eles mataram, eles sequestraram pessoas e eles são recebidos como chefes de Estado. Meu, tá errado. O mundo tá errado, inverteu a bagaça. Você entendeu, Rabino? Não dá pra você aceitar um sequestrador, um terrorista, sentado como chefe de ser recebido, como chefe de Estado. Tá errado. Falou bem. Tá errado. É terrorista. É terrorista. Não existe justificativa pro terrorismo. Não existe nenhum tipo de relativização do terrorismo. Inclusive no Brasil, quando nós encontramos pessoas com a camiseta do Hamas, Sim, do Hezbollah, quer dizer, essas pessoas estão se manchando com o sangue dos atentados. Cantando música, enaltecendo. Hinos, Palestina livre do rio ao mar. O que significa isso? Que Israel não tem o seu direito de existir? Que os judeus não têm o direito de habitar a sua terra ancestral? Onde o próprio rei Salomão construiu o primeiro templo que foi destruído no dia 9 de Ava. E depois o segundo foi destruído pelos romanos no mesmo dia 9 de Ava. Ou seja, o luto máximo do nosso calendário são essas três semanas de luto. E a pergunta que paira no ar, qual é? Por que os templos foram destruídos? Por quê? Por quê? Porque naquela geração, infelizmente, o amor ao próximo estava vulnerável. O Talmud escreve que o que destruiu o Beit HaMikdash foi Sinat Hinnam, ódio gratuito. E isso é muito grave. Você odiar o seu irmão. Você não saber conviver com as diferenças. Você não entender que todas as pessoas da face da terra têm algo diferente, exclusivo. E que nós podemos aprender com essa figura. O sábio, pelo judaísmo, quem é? O Emílio que gosta de sabedoria judaica. Quem é o sábio? Alomed Mikoladama. Aquele que aprende com todos. E com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, nós podemos aprender uma lição. Você sabe uma vez, um homem nos Estados Unidos, ele era o pão duro. Ele era famoso, não abria a mão nem pra dar tchau, Alba. Chegava em casa, a esposa pedia flores. Quando ele chegava em casa, ele, não, você é a única flor dessa casa, não queria gastar dinheiro. Sim, claro. Elogiava. Não abria a mão, era o mão de vaca. E aí, uma vez, ele encontrou um mendigo. O mendigo. E o mendigo, quando ele encontrava mendigos que pediam caridade, que pediam dinheiro, ele já tratava mal pra pessoa sair da frente dele. E aí, ele perguntou pro mendigo, Matarotze, o que você quer? Já pra intimidar. O que o mendigo respondeu pra ele? É, não é todo mundo que quer alguma coisa nessa vida. Todo mundo quer alguma coisa nessa vida. E aí, naquele momento, ele se sensibilizou. Por quê? Ele era rico. Ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha bens materiais. Mas a esposa dele tava doente. E com todo o dinheiro que ele tinha, ele não conseguia comprar a saúde da esposa. Então, ele também precisava da saúde naquele momento, que é a riqueza mais preciosa que nós temos. E aí, a ficha caiu, ele aprendeu a principal lição da vida dele de um simples mendigo na rua. E ele se transformou da água pro vinho, começou a ser um grande filantropo. Ou seja, até mesmo de um mendigo na rua nós podemos aprender uma lição. Essa é a verdadeira sabedoria. É não nos orgulharmos, porque se você está hoje sentado aqui, se ele tá sentado ali, é porque vocês possuem as características corretas para desempenharem essa missão específica. Mas todo ser humano, você que me assiste agora, você também tem a sua missão específica. E você recebeu os dons e as qualidades e ferramentas de trabalho que vão lhe proporcionar brilhar no palco do show da vida. Essa que é a verdadeira essência de cada um de nós. Bonito. Tem alguma relação... A gente vai fazer um break, o Delário? Um breakzinho. Mas o break é só na rádio. Só na rádio. Só na rádio. Vamos ficar na live aqui com a nossa audiência. Estamos ganhando hoje na audiência, né, Emile? Não fala assim. Não fala isso, Gabriel. De a pouco traz o boneco. Podemos, a vaidade, a vaidade tá na Torá. Ele tá agitado lá. Ele tá agitado lá. Ganhar da Globo Neal sempre é um problema. Mesmo de quipar. Mesmo de quipar é sempre um problema. Eu vou fazer um break rapidinho, a gente continua aqui. O Instagram do Rabino tá aí, ó, pra você. Aí. Tá aí, ó... Rabissani. Bye Rabissani. Bye Rabissani, pra você seguir aí o nosso querido Rabino. Vai lá, ô Reginaldinho. Rabino, numa das batalhas que tivemos do povo hebreu, Eu lembro que tinha o joia que Deus dava, Ele levantava a mão e Ele abaixava. Sim. Ou seja, Deus esteve liderando algumas das guerras e está na Torá. Exato. Tem alguma relação que você consegue fazer um paralelo, que tá escrito no livro sagrado, com os dias de hoje, nas guerras que estamos vivendo? Eu acredito que o nível espiritual, ele determina, ele é um reflexo do que a sociedade vive atualmente. Esse caos que a humanidade está vivendo, toda essa balbúrdia que nós encontramos diariamente nos noticiários, isso é um reflexo. A humanidade, ela tá se perdendo. Os valores estão sendo banalizados. Enquanto o povo judeu se manteve enraizado nos seus valores, na sua Torá, no cumprimento dos preceitos, o rei Salomão trouxe a paz mundial, o rei Salomão, ele trouxe um período de apogeu, o rei Salomão trouxe um período de alianças. Mas quando, infelizmente, nós deixamos com que a nossa má inclinação vença e o ser humano acaba cedendo e acaba se atraindo por aqueles conceitos materiais que eu os comparo como uma água com sal, que quanto mais você bebe água com sal, mais cedo você tem, você acaba vivendo uma crise existencial. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Sendo que nós somos os responsáveis pela nossa própria sorte. A sorte, existe o mazalelion, a sua estatura, a sua cor de cabelo, a família que você nasceu, o meio em que você vive, isso foi determinado pelo boss lá em cima pra você retificar o que você veio retificar aqui. Esse cenário contribui, Morgado. Mas existe um outro tipo de sorte que tá nas nossas mãos, que é abraçar hábitos de sucesso, que é ter disciplina. Você sabe que uma das tragédias que aconteceu no dia 17 de Itamuz, que foi o início do luto das três semanas, a oferenda diária, o Korban Atamid no Beit Hamigdash foi interrompido, a oferenda diária. Ok, aí eu vou comparar com as outras tragédias. Jerusalém foi cercada, uma tragédia muito grande. Entraram com o ídolo no altar, queimaram o rolo da Torá. Tá bom, a oferenda diária foi interrompida. Qual que é a proporção? E aí eu parei, parei e pensei, falei, preciso levar essa resposta pro pânico. Boa. A oferenda diária foi interrompida. Isso é uma tragédia. O diário, a constância, a disciplina, o hábito constante. Existem muitos gênios que fracassaram. Existem muitos intelectuais que ainda não se encontraram. Por quê? Porque eles não conseguem ser constantes no que eles fazem. Eles param no meio. Que é o trabalho. Que é o trabalho, que é a disciplina. Que é você fazer o que tem que ser feito. Não seja... Não busque a excelência. Busque a excelência em ser constante. Sim. Que a vitória é um fato, é uma realidade. Pode demorar um pouco, mas você vai viver, você vai chegar lá. Boa. Bonito. E lê lishamai. Não faça os outros o que não queres que te façam. Muito bom, o Daniel Zucca. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Zucca está impossível. Hoje ele está impossível. Está jogando em casa. Ele está impossível hoje, viu, Ramiro? Como a nossa audiência ecumênica, a gente tem aqui... É isso aí. Vocês estão de parabéns. Várias religiões. Eu já vi aqui padres, já vi aqui pastores, já vi aqui outros líderes espirituais. Deixa eu te colocar que tem o Novo e o Velho Testamento. Nas Olimpíadas teve uma polêmica relacionada à Santa Ceia, que dizem que a Santa Ceia foi até uma celebração de Pessar. Não sei se é verdade. Sim, porque Jesus era judeu. Jesus era judeu. O que você acompanhou essa foto, a abertura que teve das Olimpíadas? O que você achou dessa... Eu acompanhei esse escândalo. A minha visão é que... Veja, novamente, o que o Alba falou, o jovem, a velocidade das informações. É impossível de serem comensuradas. Mas você precisa se enraizar naquilo que você acredita. Mas a partir do momento que você desrespeita o que é sagrado para o outro, eu acho que você se perde. Tenha os seus ideais, as suas visões, as suas crenças, o seu propósito, aquilo que você ama e faz o teu coração bater mais forte. Mas não desrespeite jamais o que é sagrado para o próximo. A partir do momento que você comece a desrespeitar, esse é o termômetro de que a sua verdadeira causa, ela não é tão verdadeira assim. Sua liberdade. Exatamente. Ela não é tão verdadeira assim. Existem outros interesses por detrás dela. Porque se ela fosse verdadeira, você estaria de bem consigo mesmo. E nada que fosse diferente do que você está abraçando, te incomodaria. A partir do momento que a fé do outro te incomoda, isso demonstra muita insegurança. Isso demonstra muita insegurança. É um mau sinal, Alba. Pegou mal, então, se achou. Não acho que esse é o caminho. Desrespeitar jamais é benéfico em nenhuma circunstância. Boa. É, por isso que... Agora ele não falou nada aqui, o rapaz. Não, não, ele não fala nada. Ele está aprendendo. Ele está rezando em silêncio. Foi ele que buscou o meu escritório esses dias, queria se converter, né? Foi. Mas aí, na circuncisão, ele fugiu. É que ele... É, porque... Era muito grande. Agora ele fugiu. Porque eu trouxe um médico que tinha Parkinson. Aí ele se assustou. Cortou um pedaço da testa. Aí eu deixei ele só fazer o exame de toque. Fábio Guené. Estou reconhecendo. Mas o Morgado é um grande amante da cultura judaica. Ele é. Você não gostou, então, da abertura da... Eu não assisti. Eu não assisti. Aí você vê as... Mas eu fiquei impressionado com essa questão dos atletas israelenses terem que se proteger. Sim. Os atletas israelenses terem que se esconder. Terem que, sabe, tomar cuidado. O outro atleta não querer cumprimentar... Exato. O argelino. Um atleta israelense. Quer dizer, olha que ponto chegou a ignorância do preconceito do antissemitismo. É irracional. Chega a ser irracional. E sabe qual foi a resposta do atleta israelense? Espero que chegue um dia em que possamos nos cumprimentar. Ele foi superior. A cantora também, lá no Eurovision, também, nesse ano, né, que teve... Que foi vaiada no... Ah, sim, sim, sim. Como é que ela chama? Cantora bacana de Israel também, que teve lá aquele... No concurso de canções que tem na Europa, todo ano. A América... Não, não. É um Eurovision. Não acompanhei também. Mas tem várias manifestações, né? O que ele tá falando, que é uma coisa muito grave, é que os atletas estão lá pra competir. E fora toda a tensão da competição, ainda tem que ser... Mas a bandeira de Israel tá sendo vista, infelizmente, através de uma narrativa... Mas, Rabino, por que que você acha que chegou a isso, Rabino? Por que que a gente tá vivendo esse ódio? Que nem você falou, né? Porque não dá pra entender esse ódio, né? É irracional. E termos que falar disso atualmente dói, mas é necessário. Não podemos esquecer do passado. A história se repete, infelizmente. O atentado de 7 de outubro se iguala a... Foi o pior ataque aos judeus desde a época do holocausto. Quer dizer, eles filmaram e mostraram. E jornalistas importantes da nossa cidade estiveram nos congressos que foram promovidos pela Embaixada de Israel e assistiram e viram essas cenas. Então, a comunicação, ela é poderosa, Emílio. A comunicação, ela pode construir, mas também, infelizmente, ela destrói. E existem narrativas. E se você não busca... O que é que são as narrativas? A guerra cultural... É, o viés antissemita de querer tirar o direito de Israel em se defender de um ataque terrorista, por exemplo. Uma declaração que proíbe Israel. Ah, Israel tem que ser proibido de participar dos Jogos Olímpicos. Porque se a Rússia vai ser... A comparação é absurda. A Rússia começou a guerra. Israel está se defendendo do ataque. Os nossos reféns ainda estão lá. Israel, ele nunca ataca. Ele sempre se defende. E quando avança um pouco, é pra neutralizar a célula terrorista. Avisando a população civil. A crueldade dos terroristas é tamanha que eles se escondem atrás de pessoas inocentes. Escudo humano, né? Justamente pra criar essas narrativas... E pega, né? E fazer com que a chama do antissemitismo se alarme, querido Emílio. A comunicação, ela é uma ferramenta poderosíssima. E eu parabenizo você, por exemplo, todos os outros comunicadores que estão utilizando isso pra entreter. Pra trazer leveza. Pra relaxar o povo brasileiro que tanto precisa. O Rabino, na sua opinião, qual que é a importância do judaísmo pro Ocidente inteiro? Por exemplo, vamos lá, fazer um exercício. Eles vão lá e ganham a guerra de Israel. Como é que você vislumbra o mundo sem o judaísmo? Veja bem. Você tocou num ponto muito importante. Essa guerra de Israel contra os terroristas, contra o Hezbollah, contra o Hamas, é um escudo para o mundo ocidental. Sim. É um ponto nevrálgico para que a segurança da população de bem perpetue. E os valores milenares judaicos, os 10 mandamentos, a Torá de Moshe, a Torá de Moisés, até hoje, ela é estudada. Até hoje, ela é disseminada. No caso, no Instituto Ravocene, a gente se comunica com esses valores numa linguagem acessível a todos. Dentro de aulas, mentorias, cursos, palestras, para os jovens da comunidade, programa de televisão. A gente está utilizando toda a tecnologia para que ela se transforme num megafone para que a gente possa impactar e chegar no coração das outras pessoas. Eu acho que os valores que Deus trouxe para o mundo, utilizando o povo de Israel, utilizando a nação israelita, escolhendo os patriarcas, porque eles foram testados e foram... Não foi fácil a vida deles. E depois de todos os testes, eles foram escolhidos para que deles saia essa nação, o povo judeu, o povo de Israel, é vital. É vital. Tanto que todas as outras crenças, todas as outras religiões, saíram de onde? Do judaísmo. Então, mas os nossos valores... É o Velho Testamento. Os nossos valores. São os nossos valores. Todos nós... Então, todos nós aqui, se você pegar os 10 mandamentos, é o que a gente... É a base, a base do código de moral. A gente dá umas roubadas. O Leonardo. Alguns a gente vai lá e dá uma roubadinha. É. Mas a base dos valores são esses. São. Aí, de repente, aparecem os terroristas e a gente esquece os nossos valores. Boa. A gente esquece os 10 mandamentos. A gente vive pelos 10 mandamentos. Não assassinarás. A gente vive para isso. Não, a sociedade inteira. Ela foi feita por eles. Eu, você, quem está ouvindo, a audiência. Todo mundo. A gente tem os 10 mandamentos. É a base. É a nossa base. É a base do código de moral e ética de toda a humanidade. Isso, exatamente. A base é essa. A base é essa. Você sabe que... É o Moisés. De todas as religiões. Uma membra da Câmara, ela me pediu... Eu queria ver um dia o rito. Eu queria ver um dia a sinagoga. Eu queria ver um dia onde vocês rezam. Eu falei, tá bom, vamos marcar a sua visita. E aí eu levei ela, sabe quando? No Simchat Torah, que o Zuckerman gosta muito. Festa da leitura. A gente termina de ler os rolos da Torah, a gente dança com a Torah. Toma vodka, pra caramba. Toma, faz vários leheims. O Zuckerman gosta muito. Muitos. E aí ela olhando a sinagoga, a congregação, todos dançando com os rolos, beijando a Torah, levantando a Torah pra cima. Aí depois ela falou, Rabino, que linda, que alegria. Mas o que é aqueles rolos? O que está escrito naqueles rolos que vocês estão beijando aqueles rolos? Eu falei, cara vereadora, aqueles rolos, o que está escrito lá? São as nossas leis. Os preceitos. As mitos votam lá. Mas vocês beijam as leis? Vocês beijam as leis? Aqui a gente encontra justamente o contrário. As pessoas querem se livrar das leis. As pessoas querem burlar as leis. As pessoas querem se afastar, querem dar aquele jeitinho. Eu falei, uau, que extraordinário isso. Eu falei, sim, porque não são leis. São conselhos do boss lá em cima. Para que a gente possa ter uma vida repleta de alegria verdadeira. Repleta de realizações. E para que a gente possa se conectar com ele nesse plano e muito mais no outro plano. É. Essa aqui é a essência dos valores. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? É que as pessoas se perderam, né? Que é aquilo que você estava falando, tá? Tudo meio... A ignorância. A comunicação do mal, ela acaba nutrindo de uma maneira que contamina a mente do ser humano. Por isso que hoje, muitas pessoas estão com crises de doenças mentais. Não é nem a saúde física. É ansiedade, depressão. Não é nem física. Você faz o check-up, tá tudo perfeito. Pode comer tudo. Mas tá frio, tá à vontade. Mas a cabeça não tá boa. Que é a pessoa perdeu... Ela não sabe qual é a importância dela no mundo. Exatamente. Crise existencial. Quer dizer assim, a pessoa não sabe mais em que se apaixonar. O que eu vim fazer aqui? Não tem mais paixão. Não tem mais fé. Não tem mais paixão. Ela tá perdida. Exatamente. Aí você fica... E a religião que traz, né? Traz a fé. A fé. O Rabacuco, o profeta, falou a principal de todas as virtudes é a fé. É a fé. Porque a fé faz você, no momento de dor, enxergar um aprendizado. No momento de derrota, enxergar a oportunidade de recomeçar. O sábio verdadeiro que tem fé no coração, ele, nas vitórias, se apaixona e se alegra. Mas nas derrotas, ele se apaixona pela introspecção. Pela interiorização. Ele também consegue extrair algo de valioso de todos os períodos, de todas as fases que ele atravessa nesse corredor chamado vida. Porque a pessoa que tem fé, ela tem a certeza, né? Claro, a convicção. A fé te dá essa convicção. Esse sentido, esse sentido. Você fala, isso vai dar certo, isso vai acontecer, porque você tem fé. Você não tem fé, meu amigo. É um Waze sem bater sem na internet. Existe um sentido por detrás. É, exatamente. Ela paga o preço, mas existe um propósito por detrás, um propósito positivo por detrás de tudo e de todos, não é, Morgado? É. Morgadinho tá... Morgado, quando ele entra no palco, ele sai realizado. Sim, muito. Por quê? Porque você colocou um propósito por detrás da sua atuação. Você colocou um sentido por detrás daquele show de humor. Se você conversar com as pessoas, você vai se sentir melhor ainda. É pior que a verdade. Como elas entraram no show e como elas saem do show. Bom, isso é demais. Isso é gratificante. É mais do que o cachê. Esse é o troféu do comediante. É verdade. Muito bom. Profundo. Programa profundo. Foi, Rabino. É o milho amante da Kabbalah Judaica. É, eu gosto. Eu vou fazer o seu curso lá. Tem que fazer. Aula Magna. Aula Magna. Do Leão. Quem é Aula Magna? Aula Magna. Do Rabino. Como é que é, Rabino? Aula Magna. O link tá na bio do Instagram. Entra lá no Instagram, Dede. Cadê o Instagram? Põe o Instagram. Ele conhece, né? Delari é um grande degustador de charutos. É by... By Ravissane. By Ravissane. Esse link da Aula Magna, eu vou trazer conceitos numa linguagem acessível a todos aonde você pode ter acesso aos valores milenários judaicos. Você vai conquistar sabedoria, propósito e prosperidade espiritual. Que é aquela prosperidade verdadeira que vai te dar acesso a tudo aquilo que o dinheiro não compra. Que é a riqueza verdadeira. Então o link tá na bio da Aula Magna. E olha, vou dar um carinho especial pra quem está escutando a Jovem Pan. Comenta aula em qualquer post ou no direct que eu vou pedir pra minha equipe proporcionar um carinho especial pros ouvintes da Jovem Pan. É isso aí. E do programa Pânico de televisão. É isso aí, ó. Entra lá. Tem o YouTube também. Tá tudo no Rio. YouTube é by Ravissane. E o programa dele... E o programa que o Emílio tem que estar, hein? Opa! Vai! O Emílio tem que estar. Agora tô meio... Tô meio... Não tá no bom... Não tá no bom... O Zucerman vem primeiro. O Zucerman vem primeiro. Eu vou. O Zucerman vem primeiro. Ele e o Samidana. Foi eu, Morgado. Você e o Samidana. O Morgado é legal. E o Morgado encerra o show. Boa. O Zucerman tá impossível. Eu tô em todos os lugares. O Zucerman é um bom... Agora ele tá fazendo implante. Ele é. Boa família. Ele é. Boa família. Esse aí é gente boa. Ele vai na sinagoga. Ele reza. Eu sei. Ele jejua no Yom Kippur. É verdade. Ele rouba. Dá uma roubada. Falamos de orgulho. Ele tem orgulho de ser judio. Eu tenho orgulho. Isso é muito importante. É muito importante. Eu tenho mesmo. Ele rouba tomando banho. Isso. E ele pega um pouco de água. E ele pega uma linguiça na dia. Mas eu rezo para todos os meus amigos no Shabbat. Eu lembro dele. Ele vai um degrau de cada vez. Exatamente. Mais importante é cada ano evoluir um degrau. Boa. Quanta história bonita, né? A cultura judaica é muito bonita. Tem muito ensinamento. Tem muita curiosidade. Muita coisa bacana, né? Eu sou suspeito. Eu me apaixonei quando eu tinha 13 anos. 13 anos eu fui me aprofundar mais no Bar Mitzvah. Que com 13 anos todo judeu é a transição da infância para a fase adulta. Então eu fiz o Bar Mitzvah. Então todo jovem com 13 anos já tem que aprender a ler na Torá. E já se aprofunda. Ele vai fazer todo o rito. Naquele momento foi amor à primeira vez. Falei, uau. É. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo. E devo muito aos meus pais que me apoiaram. Sim. Porque tem pais que não apoiam. É, mas tem os profetas. Tem as mulheres. As mulheres. As profetisas. É. Claro. São valorizadas. Tem muita coisa legal. Principalmente a rainha Esther, por exemplo. Sim, claro. A rainha Esther, se o povo judeu está vivo, graças à coragem da rainha Esther, o idealismo da rainha Esther. Exatamente. Que entrou na sala do rei sem ser chamado. Elimor de Rai. Exatamente. Boa. Purim. É. Purim. Tem a orelha do Asmar. Pena que o Samy Dana não veio. Osmei e Asmar, né? Mas parece que a palestra dele está cara. O Samy ia perguntar de dinossauros. Parece que o Tiago Asmar. O Samy quer saber se o pai é da Luiz Vitor. Eu gosto do Samy. Eu conheci a mãe do Samy na hebraica. Parece o Silvio também. Rabino é assim. O Samy, a gente está falando aqui de Deus. Uma discussão muito profunda. Ele vai lá e... E os dinossauros? E os dinossauros? Me explica os dinossauros. Mas eu gosto, sabia? Você acha que alguém está falando de Deus? A mesma ética dos pais fala, quem tem vergonha não aprende. Ló abaixar no lomedo. Ou seja, se ele não perguntar, ele jamais vai aprender. Então está certo. Tem que perguntar de tudo. O judaísmo não condena o questionamento. Está vendo? Existem outras culturas. Proibido perguntar. É assim e ponto final. Isso. No Talmud, quando você abre o Talmud, um rabino fala, três questionam. De onde você tirou isso? Em outro lugar está escrito diferente. Até chegar na conclusão final. Até chegar no veredito, na verdade. Torá temete, a torá da verdade. E nunca chega na conclusão. Não tem a resposta. Não, existem vários prismas. A vida é uma xícara de chá. A vida é uma xícara de chá. A vida é uma xícara de chá. São vários prismas. Sabe que o mesmo texto que você lê quando você tem 13 anos, você com 18 lê ele totalmente diferente. Quando você casa, você lê totalmente diferente. Quando você já é pai, você lê a mesma frase totalmente diferente. Essa é a beleza da Torá. Por isso que ela é extraordinária. Por isso que ela é divina. Por isso que um ser humano jamais teria condições de escrever um texto com essa magnitude. Por isso que se você quer alcançar a felicidade, busque conhecimento. É isso aí. Adquira o conhecimento espiritual que vai te proporcionar uma alegria incondicional. Passada de boa. Rabino, foi uma aula hoje. Foi bem, hein? Hoje foi uma aula. Hoje você caprichou, hein? Nossa, ele caprichou. Sabe por quê? Eu tenho um carinho muito grande pela Jovem Pan. Eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. E o programa Pânico sempre deu espaço para que a comunidade judaica possa se expressar e possa trazer os seus pontos de vista. Então são poucos os programas que nos abraçam. Então vocês merecem todo o nosso carinho e todas as nossas congratulations. Boa. Mais aplausos, mais aplausos. Obrigado, Rabino. Entra lá. By Ravisane é o Instagram do Rabino. Reginaldo, o break, manda bala. Aí. Uau. Zé, pra cá. Zé.